Como se fosse uma simulação de luta. Tá com a esgrima que vem aqui nesse lado aqui? Não, não, eu posso estar aqui, normal, esgrimado aqui. A situação que o Hoffman vai apresentar essa técnica aqui é uma situação de MMA, de forma neutra, sem kimono, então ele vai estar explicando aqui pra nós uma forma que você possa estar aplicando praticamente em todas as modalidades e se permite projeções ao solo. Bom, pessoal, essa é uma queda que usa quadril e perna. No judô a gente chama de harai goshi, né? Só que no judô a gente tem pano, aqui a gente não tem, então nós vamos adaptá-los pro MMA. Como que eu vou fazer isso? Na hora do clinch, normalmente quando ele faz o body lock, que ele segura na minha cintura, o que que eu vou fazer? Essa minha mão, eu laço o braço dele como se estivesse segurando no kimono. Essa mão, seguro firme, por quê? Porque eu não posso dar espaço pra ele. Se ele sair, minha perna ficar longe, eu não consigo fazer o golpe. Então o que eu vou fazer? Ó, um, no dois, eu varro a perna dele, junto com o quadril. De novo. Segurei, ele vai tentar me derrubar no body lock. O que eu vou fazer? Ó, agora eu vou estar mostrando passo a passo como se faz o golpe, tá? Ele vai fazer o body lock. O que eu vou fazer? O overhook. Faz o gancho bem firme. Se eu deixar ele meio solto, eu não vou ter como fazer. Bem firme, colado. A minha mão esquerda vai segurar bem atrás do cotovelo dele. O que eu vou fazer? Ele vai estar tentando me jogar. O que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma levantadinha nele. Por quê? Se ele ficar abaixado assim, eu não tenho como aplicar o golpe. O que eu vou fazer? Vou esperar ele dar uma levantadinha. Um. No dois. Uma coisa muito importante é não soltar o braço. Se eu soltar o braço no MMA, ele vai rolar e vai fugir do golpe. Tá? De novo, só que agora... Rápido. Ele segurou. Segurei. Levantei. Vamos fazer como se fosse uma simulação de luta. Tá com essa grima que vem aqui nesse lado aqui? Não, não. Eu posso estar aqui, normal. Esgrimado aqui. Guiado. Agora nós vamos mostrar em situação real de luta, tá? Tudo bem aí? Tá vivo? Não, Willi!